Tem muito homem etário por aí É bobo, é bobo e confunde as coisas Só porque sai com ele uma vez Já pensa que eu sou sua esposa Eu não quero namoro e nem casamento Só porque eu sou sem vergonha Boa, Marcelo, e agora é assim Nós, 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 nós Davos, sempre depois, abandono Nosso ritmo é doido, hein? Nós, Davos, sempre depois, abandono Nós, Davos, sempre depois, abandono Tem muito homem etário por aí É bobo e confunde as coisas Só porque sai com ele uma vez Já pensa que eu sou sua esposa Eu não quero namoro e nem casamento Porque eu sou sem vergonha O nosso bonde agora é assim Nós, Davos, sempre depois, abandono Nós, Davos, sempre depois, abandono Nós, Davos, sempre depois, abandono Se tu mete o peru e rala Nós, Davos, sempre aí não se apaixona Essa é nova da Marcele Nós, Davos, sempre depois, abandono Nós, Davos, sempre depois, abandono Nós, Davos, sempre depois, abandono Tem muito homem etário por aí Que é bobo e confunde as coisas Só porque sai com ele uma vez Já pensa que eu sou sua esposa Eu não quero namoro e nem casamento Porque eu sou sem vergonha O nosso bonde agora é assim Nós, Davos, sempre depois, abandono 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 Nós, Davos, sempre depois...